Estou triste demais E quero chorar E nem sei porquê Estou triste Não achei meus brinquedos Mas ouvi um barulho E não gosto não De estar triste Mas quem sabe eu Possa tentar sorrir E fazer minha testa Parar de franzir E talvez eu vá Lá fora brincar E direi que não é Tão ruim assim Estou triste demais E quero chorar E nem sei porquê Estou triste Não achei meus brinquedos Mas ouvi um barulho E não gosto não E não gosto não De estar triste Mas quem sabe eu Possa tentar sorrir E fazer minha testa Para de franzir Para de franzir E talvez eu vá Lá fora brincar E direi que não é Tão ruim assim Não é tão ruim Não é tão ruim Não é tão ruim E 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 não é tão ruim